Olha lá, o Pippo tem salva! Você é uma árvore? É. Olha, ele tá fraco, tá... Aqui pra frente. Olha! Você faz de celular, né? Você faz de celular? Ele tá fraco. E ele tá fraco. Eu tô fraco, né? Ta fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Olha! Olha, não vai lá. Certo! Você pode cuidar dela, hein? A CIDADE NO BRASIL